É, a questão da emoção, somos mais emocionais do que racionais? Quem foi que disse? Foi... Hã? Cadê? Foi Rosineide. Nós somos emocionais e somos racionais. É as duas pernas, sua perna direita e sua perna esquerda. Mas algumas pessoas querem virar o saci-pererê, querem andar só numa perna só. Só emoção, só emoção, só razão, só razão. Existe a emoção e a razão. Nós não somos robôs por causa da emoção. Nós sofremos, nós rimos, nós temos raivas. Graças a Deus. E Deus também tem. A emoção, Deus não é só lógica. Um mais um, dois, dois mais dois. Eu sou Deus, um mais um é dois. Não, Deus é emocional. Deus muda até de opinião, muda. Como? Deus muda de opinião, Deus tem ciúme, Deus tem raiva. Está na Bíblia. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, se você tem emoção e tem lógica, é porque Deus tem emoção e Deus tem lógica. Deus não seria um computador, um nero, um mais um, dois, dois mais dois. Até porque no mundo das energias, um mais um é bem mais do que dois. No mundo das energias, tá? Eu ouvi isso de um anjo. Aqui, um mais um é bem mais do que dois. É. O fundo do mar. Foi? Então, preste atenção. Você tem que saber lidar com as suas emoções e sua lógica. Às vezes, as emoções e as lógicas têm que ser corrigidas. Nós é como um carro. Tem que arrochar parafuso, afrouxar parafuso. Às vezes, cai um parafuso, bota outro. Entendeu? Aí está faltando um parafuso na minha cabeça. Se for do lado direito, é a emoção. Se for do lado esquerdo, é a lógica. Mas lembre-se que o nosso cérebro é dividido em duas áreas. Emoção e lógica. Lado direito, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Nós não podemos querer viver só nas emoções. E também não podemos querer viver só na lógica. Entendeu? Você é um cantor. Quem é o cantor? Você canta, emociona as pessoas, mas você tem que ter um empresário para empresariar você. Tem que ter uma lógica. Senão, você vai cantar, cantar debaixo da ponte. Entendeu? Então, a emoção e a lógica, elas precisam uma da outra. Como tudo neste mundo, é uma soma de soma. Tudo neste mundo é uma soma de soma. Nada é uma coisa só. Então, você tem um pé direito e um pé esquerdo. Um pé direito e um pé esquerdo. Então, tem a emoção. Ah, ele é tão lindo, tão gostoso. Ah, ele pode fazer a feira? Pode. Aí é a razão. Não, mas ele é lindo, gostoso e eu vou ter que sustentar ele. Então, lascou, meu irmão. Ele é lindo, gostoso, maconheiro, cheira a corna, cheira tudo. Ah, mas é tão gostoso. Ah, pois vai para você se ferrar. Então, tem que ter a emoção e a lógica. Principalmente, mulheres, elas têm que segurar muito a emoção. Porque a mulher tem muito sentimento de mãe. Então, às vezes, a mulher... Eu já vi mulher tratar de homens dez anos, dar assistência a ele no presídio, levar comida, resolver as coisas dele aqui fora. Quando ele saiu, ele beijou ela. Está entendendo? Então, tem que ter a lógica e a emoção. A mulher não é mais burra do que o homem. Eita, mais burra? Não. A mulher é tão inteligente quanto o homem. Agora, o que falta na mulher, sobra no homem. Mesmo que sobra no homem, falta na mulher, para se completar. Mas a mulher tem que ser esperta, para não pegar uma malequita do inferno aí. Não vai montar nas costas dela. Está entendendo como é a coisa? Tem que ter equilíbrio mesmo, pastor. Soma dos fatos. José, Hélio. Certo, o homem, a gente tende no homem emocional. Tem homem que é mais emocional do que mulher. É. É. Entendeu? Agora, você tem que saber lidar com as emoções e a lógica. Emoção e a lógica, lógica e a emoção. Entendeu como é a coisa? Isso aí faz parte da administração da vida. Não dá para você viver só na emoção. E não dá para você viver só na lógica. Hã? Ah, até na igreja mesmo. Pastores que vivem só na emoção são derrotados. E pastores que vivem só na lógica também são. Tem que ter os dois. Como? O pastor é emocional. Ele faz a igreja tremer. Ele pega. Mas está faltando a lógica. A administração. Administrar a igreja. Ó. Ó. Aí o cabelo não sabe. Aí é onde ele se ferra. Está entendendo? Hã? Então, a mesma coisa é o casamento. Tem que ter o tchucu-tchuca. Tem que ter o tcheco-tcheco. Ó. Tchucu-tchuca, tcheco-tcheco e tchaca-tchaca. Como é, pastor? No casamento tem que ter o tchucu-tchucu, tcheco-tcheco e tchaca-tchaca. Sim, mas tem que ter a emoção. Tem que ter a lógica também. Você tem que saber que se tiver o tchucu-tchucu, tcheco-tcheco e tchaca-tchaca e não tiver a feira, você... Como é que eu vou conseguir a feira? Vamos atrás. Hã? Dois pesos e duas medidas. Não, aí é outra coisa, Ana Maria. Dois pesos e duas medidas? Não. Eu acho que é o seguinte, a emoção é um tipo de inteligência. E a lógica é outro tipo. Nem a emoção é sem a lógica, nem a lógica é sem... Está entendendo? É verdade, pastor. Tem igrejas que nos cultos é 100% emoção. Choradeira, ele não adquire crescimento e já sai todo emocional. Certo. A igreja tem que ter emoção, tem que ter... Mas tem que ter a lógica. Está entendendo? Eu acho que isso está até no relacionamento. Se você tiver um homem que beija você de manhã, de tarde, de noite, beija no sovaco, beija em todo canto, mas não faz a feira, não te dá segurança, não tem nenhuma perspectiva de homem, então você vai querer esse cara para quê? Não, mas ele é legal. Sim. É legal, mas tem que ter as duas coisas. O cara chegou para mim e disse, mulher só pensa naquilo. Naquilo o quê? Naquilo. Sim, meu irmão. E o cara vai amar sem comer nenhum pastelzinho cheio de óleo? Entendeu? Então, é lógico, você dá o que ela quer, ela dá o que você quer e pronto. Ah, parece uma coisa muito seca, não é, pastor? Mas não é isso, é em tudo. Tem que ter a emoção e a lógica. Até para dirigir um carro, você tem que ter a emoção. Uhul, que carro lindo! Né? Mas você tem que ter a lógica. Será que esse carro aguenta dar essa curva? Hã? Será que esse carro aguenta... Razão e emoção, exato, Ana Maria. Será que... Eu conheço mulheres que vivem há 30 anos com homens, mas não deixa ele, sabe por quê? Não falta nada. Não falta nada para ela. E essa mulher vai deixar esse cara para quê? Pastor, ela morre de amor, diz por ele? Não. Ela faz o sexo dela e mantém os filhos dela. Entendeu? Como é a coisa? Mas então, ela diz, se eu deixar esse cara eu vou passar, é fome. Não, eu vou ficar com ele. Mas ele é bruto. É, é. Mas ele... O que é que tu quer, mulher? Vai, toma aqui, vai comprar tuas coisas. Compre aí, ó. 50 calcinhas para você. 50 sutiã. Mas aí, meu irmão. Tá entendendo? É melhor que um boizinho. Ah, um, ah, um, 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 oito vezes por dia, amor. Mas o boizinho tem o treco-treco, o truco-truco, tem... Não tem, é para ir lá, acho que eu prefiro um velho. Tá entendendo? Então, a lógica e a emoção andam juntos, na fé. Em tudo, meu irmão. Se fosse a emoção, eu sou o teu Deus. Solta a espada, vai na tapa, vai na tapa. Não, Deus manda se armar e até os anjos têm arma. Então, lógica, é emoção. A emoção é lógica. Se você quiser ser um vencedor na vida, procure um equilíbrio entre a emoção e a lógica. A emoção e a lógica. Exemplo. Infelizmente, né? O pai de uma amiga morreu. E ela queria morrer também. Não. Se for assim, todo mundo vai morrer. O pai morreu, mas ele quer que você viva. Chora, chora. Mas o que pode fazer? Tá entendendo? Me parece assim. O melhor é a emoção. Quem é melhor? A emoção ou a lógica? Hein? Qual é melhor? A emoção ou a lógica? Diga aí, vocês estão me assistindo ao vivo. Todos os dois são bons. Só que a lógica parece ser seca. Parece. Mas é necessária. Tá entendendo? É a realidade. Não era um sonho. É a realidade. Às vezes o cara quer um emprego, mas é péssimo funcionário. É péssimo. Eu já trabalhei com pastores e formei vários pastores. E pastores são maravilhosos. Você manda ele fazer uma coisa e ele faz melhor do que você manda. Mas tem jeito que não se acorda, meu irmão. Funcionário do mesmo jeito. O cara vai dizer, pastor, é tão difícil a vida. E é um cagão. Um cagão. Então, não dá para viver só na emoção. A Ana Paula disse que é a lógica. É os dois. Tem que ter os dois. A melhor é a lógica e a melhor é a emoção. Porque a emoção também tem uma lógica. Aí se subdivide. Quantas pessoas casaram por amor e se separaram por amor? Hã? Eu gosto de gente que casou, só pra casar. Tem que casar mesmo, né? É, pra reproduzir, pra ter mulher. É. Hã? Esse negócio de tchuca-tchuca-tchaca-tchaca, é agora. Na época de Cristo, se casava, não conhecia nenhum marido. Lógica e emoção. Você quiser ter sucesso na vida. Você tem que usar os dois. Até para criar filhos. Você tem que ter o beijo. Tem que ter o cheiro. Mas tem que ter a existência. A exigência. Tá entendendo? Filho criado só com tchuca-tchaca-tchaca-tchaca-tchucu-tchuca. Dá trabalho aos pais. Tá entendendo? Hã? Vale pela luta. Vale lutar por ela? Você tem que lutar contra a crise de ansiedade, né? Porque a ansiedade tem vários graus, né? Pra depois você não ter problemas mentais. E... Se ela não quer você, talvez não lhe mereça, né? Tem que ter uma mulher que aguente a crise, né? E tem que acabar com essa crise. Por que tá tendo crise de ansiedade? Né? A culpa aí é a crise, né? Os dois momentos que temos que agir com a emoção e em outros momentos precisamos da razão. Hã? É. É. A Bíblia fala culto racional. É. O raciocínio, a razão, parece uma coisa muito seca. Um mais um? É. Dois. Dois mais dois? É. Três. Três mais três? É. Quatro. Mas o mundo precisa de lógica. Tá entendendo? Não adianta você botar muita emoção e pouca lógica. A emoção do cara que quer arrochar um pneu e arrochar mal arrochado. Pra pegar outro cliente. Então ele não usou a razão. Epa! Tem que arrochar esse pneu direito. Né? Então, em tudo. Na igreja, no casamento, nos filhos. Tem que ter os dois. A razão e a emoção. Se a razão fosse melhor que a emoção, Deus tenha feito a gente só com razão. Só com razão. Então a gente era um, mais um. Ah, dois. Nove, mais dois. Ah, quatro. Mas não. Existem razões que o coração tem que a razão desconhece. Então, existem razões que... Mas mesmo assim, mesmo assim, muitos se ferram porque não usam a razão. Entendeu? A mulher chega de... Pra mim, pastor Cazinco, um homem tão bom. Ele só matou cinco. O último ele matou, foi o patrão dele. Ele matou um três títulos nas costas. Era um velho de 70 anos. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, pastor. E é? É. Ah, e ele tá onde? Tá no presídio. Ah, mas eu vou tirar ele de lá. Tira, mulher. Mas será que... Será que... Aí ela tirou ele do presídio, né? E foi morar com ele na fazenda. Aí só porque o vizinho do fazendeiro Um boi soltou um negócio assim, afetou a cerca dele. Ele quis matar o vizinho do fazendeiro. Então, ele não tá tão convertido assim, não. Né? Só que tem que ir fazer dele, que é sangue do oi. O cabelo já matou e cinco. Aí o fazendeiro disse, Ah, pois tu tá na hora de morrer. Eu mato você também. Tu vai matar? Vai. Vou. Vai mesmo? Vou. Ah, pois tá certo. Vou chamar os primos meus que é da polícia. Aí tu mata eles, tá? Aí chamou. Aí os primos... Vê, meu irmão. Pá, na cara. Vai matar quem aqui, rapaz? Pá. Vai pro presídio de novo. Tá no presídio de novo. Olha. Então, o que que essa mulher... Não tô julgando ela, não. Tô dizendo assim, uma situação hipotética, né? Mas é verdade essa situação, tá? Ela tá usando só emoção. Tá entendendo? Ai, o bandidinho da luz vermelhinha. Eu vou levar pra casa. Ele vive cantando. Foi na cuia, foi na cuia. Um ano do dia, eu vi. Fato real. Quem assistiu a história? O bandidinho da luz vermelha era um psicopata. E foi pro inferno como psicopata. Aí ele deu uma de crente. Aí os crentes tiveram logo pena. Foi na cuia, foi na cuia. Um ano do dia, eu vi. Bichinho, coitadinho. Oh, meu Deus. Que lindo o bandidinho. Pastor, o senhor tá muito cruel. Cruel é uma merda. A irmãzinha que levou ele pra casa. Bora levar o bandidinho da luz vermelha lá pra casa. O bandidinho foi na cuia. Foi na cuia. Ai, ai, ai. Que eu tô convertido. Ele tentou matar ela. Mas o vizinho, que era um policial. E o policial é malicioso. Já tinha guardado uma bala. Botado a bala até na boca. Se esse cara manifestar aqui, eu mando ele pro inferno. Aí o bandido da luz vermelha pega uma faca e tenta matar a mulher que levou ele pra casa. Aí o policial diz... Ei! Toma pitomba. Pá! Cadê? Foi-se. Tá com pena? Leva pra casa, velho. Tem que dar muita emoção. Na igreja, muita emoção. O cara... Tudo bem, existe o instinto convertido. Existe. Mas o bandidão da luz vermelha não tava convertido. Ele tentou matar a negra lá. A mulher que tentou salvar ele. Agora a mulher arruma o bandido e leva pra casa de novo? Muita emoção na igreja. Hã? É, é. Jesus corre a próxima, é tu. Não entendi essa. É verdade, pastor. Pastor Joilso, estou muito angustiada. Para liberar o espírito de obsessão. Verdade, pastor. Então preste atenção, tá? Vocês podem até comentar isso que eu tô falando. Você tem que ter uma lógica e uma emoção. Um parente meu, aí chegou um cara do Grande Recife. O cara, sou convertido. Aí esse parente meu, isso aqui há 25 anos atrás, botou esse cara dentro de casa. E o cara, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Tem que estudar a história, menina. A história do cara. Da onde esse cara vem, hein? Não sei. Ele disse que vem lá pra banda do Recife. Hum. Rapaz, só não pegou a mulher dele porque a mulher saiu. Mas levou tudo que tinha dentro de casa. Então, vai. Tá entendendo? Vai confiar demais. Vai usar. Vai usar só de emoção. Tem que ter a lógica e a emoção. Lógica e a emoção. Podemos errar? Podemos. Quem é que não erra? Hã? Mas se você quiser ser vitoriosa ou vitorioso em tudo, confia em Deus, tá? Mas você tem que ter lógica e emoção. As pessoas não gostam, muitas vezes, da lógica porque tem que pensar, né? E pensar sai fumaça pelo ouvido. E dá a impressão que ter lógica é não ter fé em Deus. Deus é lógico, mas Deus é emoção. Tá entendendo? Deus é lógico e Deus também é emoção. Então, presta atenção, né? O pastor foi alugar um ônibus. Então, o pastor foi olhar as qualidades do ônibus. Eu acabei de dizer, esse pastor, meu amigo, o pastor veio olhar os pneus, veio olhar tal, ele tá certo. Quantos alugaram um ônibus velho e se lascaram? Tá? É. Então, pitomba é aquilo que se chupa, né? É uma gíria aqui do Nordeste. Pitomba é bala. O cara deu, pá, mandou ele pro inferno, né? Tá com pena? Arruma outro bandido e leva pra tua casa. Aí tu trata dele, né? Mas não. Então, por isso que tem que ter lógica. E tem que ter emoção. Tem que ter emoção e tem que ter lógica. Mistura dos dois. A casa só é construída porque é mistura de terra com cimento. Se fosse só terra, não dava certo. Se fosse só cimento, não dá certo. Tudo é uma mistura. E na nossa cabeça, é uma mistura de emoção com lógica. Aí nós temos que se dar bem com as emoções da gente. Sentimentos de inferioridades, sentimentos de bloqueios, coisas ruins que a gente já passou, a gente tem que administrar, né? Então, tudo... E a lógica é... Peraí. Bem, eu tenho que cuidar mais da fonte do que... Peraí. Como é? E pedir muito a Jesus esse equilíbrio. É o equilíbrio, gente. A um... A dois... Você pensa que numa guerra não tem lógica ou existe estratégica pra... Né? Entendeu? Até pra você expulsar um demônio, tem que ter a emoção e a lógica. Meu tio, ele foi expulsar demônio. E ele foi com a gravata. E o bicho gemendo lá... Não se expulsa demônio com gravata, tá? Tem que ter cuidado na gravata. Aí o da mãe agarrou na gravata dele e ia matando ele enforcado. É uma mulher totalmente possessa, né? Então, quando o bicho pegou na gravata, ele torceu a gravata. Aí meu tio... E o bicho... E os irmãos... Vai, vai, em nome de Jesus, joga água, joga água. E jogaram água aí. Quando joga água, os espíritos perdem o wi-fi, né? É. Mas quase ele ia morrendo enforcado. Então, qual é a lógica? Não usa gravata. E se usar, bota pra dentro. Cuidado com o pescoço. Então, em tudo há lógica. Em tudo há emoção. Em tudo há lógica. Em tudo há... No amor há lógica. Ame, seja amor. A mulher chegou pra mim e disse, Pastor, meu marido é doido pro filho. Ora pra mim que eu quero dar filho ao meu marido. Eu disse, é. Porque se eu não der filho a ele, ele vai pegar a outra. Isso é uma lógica? É claro que é uma lógica. Mas o marido dela é direito. Sim, mas é homem. Entendeu? E quer. Então, ela foi extremamente sabida. Aí a outra, o marido disse, eu não quero ter filho. E ela ficou. Trinta anos de casado não teve filho. Agora a boizinha teve dele. Aí ele tá com a boizinha. Então, você tem que usar a lógica e a emoção. A lógica, até a fé, a bênção, tem lógica. Não vai dizer que você é um desbençado, não. Você sabe que se você ajudar, se você der o dismo, der a oferta, Deus vai te abençoar. Você não é leso pra dar uma oferta, um dismo, e não ter um retorno. Não, eu dei uma oferta, eu não quero retorno nenhum. Ai, meu Deus, que coisa linda. Eu quero retorno sim. Sim. Ah, não, é porque isso é uma barganha. Não é barganha. A gente abençoa pra ser abençoado. Não é um semear? Né? Ou você vai dizer, não, pastor, eu vou mandar uma oferta pra você de um milhão de reais e eu não quero nada. Eu quero sim. Claro que eu quero. Né? Claro. Então, essa relação entre a emoção e a lógica, você tem que harmonizar. Se tiver faltando uma melhorinha na questão da lógica, você pede sabedoria e Deus dá. Vamos começar a campanha da sabedoria, viu? Segunda ou terça-feira. Então, peça que Deus dá sabedoria. 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 Peça! Hã? É. Misericórdia, pastor. Que exemplo. Como assim? Se eu não der filhos, se eu não der filho, e ele vai para outra, ela é sabida. Misericórdia. Sim, ela é sabida. Ela percebeu que o marido queria filha e ela não estava tendo. Então, ela cuidou em ter. Então, na realidade dela, ela foi sabida. Claro. Ou você vai dizer, não. Bem, cada um tem sua realidade, entendeu? Então, a questão da emoção, você tem que controlar sua emoção. Às vezes, sua mãe, seu pai, ou às vezes alguém diz que você é isso, você é aquilo. Se você acreditar, você é. Você é a menina dos olhos de Deus. Então, você tem que ter um bom relacionamento com você mesmo. Se você tiver um bom relacionamento com você mesmo, você vai ter um bom relacionamento com todo mundo. lógica e emoção. Então, lógica e emoção. É como você dirige um carro. Ai, que carrão. Mas o carro corre até 300, meu irmão. É um poste. Sim, mas a pista não é para poste. A pista é a pista de rolamento. Pode passar um jumento, um cachorro, uma vaca. Não. Então, a emoção e a lógica. A emoção e a lógica. E quando a emoção fica contra a lógica? Aí você tem que ver a discussão dos dois. A emoção está dizendo. Ele é tão lindo, tão gostosinho. A lógica. É, mas é um imbecil. Ele não. Então, você tem que ouvir as duas. Aí você decide. Está entendendo? Aí você decide. Hã? É. Oba. Que venha muita sabedoria. Que venha muita sabedoria a Deus. A maioria dos nossos problemas vem de burrice. É. Nós não sabemos agir. Né? Quantos rapazes deixaram mulheres porque elas eram bonitas demais? Não. Mulher bonita é para quem é rico. Eu digo. Ó, rapaz. Chiquinha é tão bonita. E Chiquinha é feliz com ela. Deixa de besteira, rapaz. Aí eu vou casar com mulher feia. Que mulher feia não bota chifre em mim. Ha, ha. Como é? Ha, ha, ha. Deixa de onda, rapaz. É o caráter. Não é a beleza, não. Não entendeu, menino? Então, a lógica e a emoção. Aí você melhora um pouquinho a emoção. Deus, sara minhas emoções. Sara meus traumas. Eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser melhor. Eu quero, se eles forem bons, eu quero ser melhor. Se eles for rindo, eu não quero ser nem igual. Eu quero melhorar, Senhor. A minha emoção, meu jeito de sentir as coisas. Hã? E a lógica é. Você tem que ter uma lógica, meu irmão. Uma lógica. A emoção e a lógica. Como fazer esses dois dar certo, hein? Hã? A emoção é mulher. Lado direito. E a lógica é homem. É o lógico. O lógico. Tem que dar liga. Tem que misturar. Meu tio falava isso. Isso o quê, hein? Hein, mulher? É? Falava o quê, tia Lidy? Pastor, é pecado ouvir música do mundo? Vamos falar sobre isso. Agora estamos na emoção e na lógica. Deus nos proteja. Nos livre do mal. Paz e luz para todos. Nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Já ouvimos essas doideiras. De casar com mulher feia, não coloca chifre. Ah, meu amigo. É lezeira. Tem umas feinhas, meu amigo, que botam até na ureia do caba. É verdade, pastor. Feio, traindo e bonito e fiéis. É tranquilo. Olha, tem tanta mulher bonita. Fiel. O caba diz, essa mulher bonita que só apiola. A bichinha só quer um homem. É. Ah, pastor. É uma menina. Ah, pastor. Quero tanto me casar. Enquanto todas feinhas, meu amigo, que se o cara vacilar, ela truque. Entendeu? Então não é isso. Olha a lógica aí. Tá? É. Então, aonde se engana, tá? Ah, eu vou casar com o meu pobre para não levar chifre. Tem pobre, meu amigo, que pega dois centavos, três centavos e vai para o cabaré. É. Não, tem mulher linda. Né? Agora é evitar andar na beira, né? Então, preste atenção. São doutrinas do mundo. Doutrinas do mundo. Tá entendendo? Ah, mulher bonita para homem rico. Quem diz? Hã? Tem tanta mulher bonita casada com homem pobre. Né? Às vezes quer só um travesseiro de orelha. Quer só um carinho. Quer só um cuidado, rapaz. Rapaz, que bichona, hein? Ih, que bichona. Sim. Ah, não. Será que ela vai me querer? Coitada. Às vezes está sozinha dentro de um quarto. Eu conheço mulheres lindas. Coisa mais linda do mundo. Mulher melancia, tudo. Vive trancada dentro do quarto olhando para o teto. É. Então, se apareceu um cara ali, deu um cheiro, deu um beijo. Ganhou. Né? Ganhou. E às vezes, meu amigo, tem umas que é doidinha da cabeça. Feinha que dói. Mas também, né? Então, não é questão de beleza, ser feia, ser magra, ser alta, ser gorda. Não tem nada a ver. Então, você tem que melhorar a sua lógica. E como é que você melhora a sua lógica? Olhando a lógica da Bíblia. Como é que você melhora a sua emoção? Olhando a emoção da Bíblia. Hã? Davi era desprezado. Davi foi desprezado sempre. Davi foi desprezado pela mulher dele, que era filha de Saúl. Filha de Saúl era um chuto no saco. Um chuto no saco. Né? E desprezava Davi, porque Davi era ruivo. Davi era galego. Ela desprezava. Aí Deus castigou ela, ela não teve filho, não. Né? Então, é... Você não pode ficar olhando para a despreza de ninguém. Você é o que os outros querem ou você é o que você é? Tá? Então, preste atenção na vida e procure melhorar a sua lógica. E procure melhorar a sua emoção. Em tudo. No trabalho, no amor. Em tudo. Até para dirigir um carro. Lógica e emoção. Emoção é lógica. Né? É, o cara tá com dor de barriga. Tava com a dor de barriga danada. Mas tá dirigindo. Calma, vai ter que segurar a dor de barriga. O carro vai dentro do mato. Mas não adianta você botar 200, 300. Pode causar coisa pior. Né? Eu tava vendo um cara que dirige a ambulância. E ele falando sobre a aula que ele levou. Ele tá carregando um cara, sofreu um acidente, fratura exposta. Mas ele não pode sair doido. Vai causar outro acidente. Então ele tem que segurar ali a emoção. O cara tá... Ai! A enfermeira tá... Corre! Corre pro hospital. Mas ele tem que, ó... Equilibrar. Emoção é lógica. Emoção é lógica. Uu! 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 Aí ele vai atravessar um sinal vermelho. Mas tem a sirene? Tem. Mas tem gente surda que não escuta. Então ele já dá... Que Deus nos abençoe. A nossa emoção é a nossa lógica. A sua lógica é do lado direito. A sua emoção é do lado... A sua emoção é do lado direito. A sua lógica é do lado esquerdo. Geralmente as nossas emoções vêm da nossa mãe. O lado direito pertence à mãe. O lado esquerdo é a parte mística, né? Da emoção e da lógica. Aí eles se comunicam. Para que Deus fazia dois cérebros? Um cérebro dividido em dois. Para que Deus fazia isso, hein? Será que Deus não tinha o que fazer, não? Hã? Será que Deus não tinha o que fazer? Hã? Então, se Deus criou um cérebro dividido em emoção e lógica, e no meio um chamado árvore da vida, que é a hipófise. Fala comigo, a hipófise. A hipófise que produz seus hormônios. Hormônios cerebrais. Então, a hipófise parece um pé de alface. É como se um cérebro fosse uma pedra, um outro hemisfério fosse uma pedra, e no meio nascesse um pé de alface. Desse mesmo jeito. Dá uma olhada no Zotuba. Olha no Zotuba. Ou olha no Google imagem, que você vai ver um cérebro dividido em dois, e no meio, um pé de alface. Esse pé de alface chama-se hipófise. É onde tem um ritmoinho da sua cabeça. Aqui, olha. É um chácara. Por isso, não deixa ninguém botar a mão nesse ritmoinho, não, tá? Aí, os judeus cobrem esse ritmoinho. Esses, entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, nós encontramos os hormônios cerebrais. Nascem no meio. Então, isso é como se fosse uma lei. Lógica, lógica e emoção. Lógica e emoção. E no meio nascem os nossos hormônios. O lado direito da mãe, o lado esquerdo do pai. A emoção sua pertence à mãe. A sua lógica pertence ao pai. Mas a lógica intercala com a emoção. É como o átomo, o elétron e o próton. Na verdade, é a elétron, que é firme, e o próton, que é macho. Se houver só o próton, você está entendendo? Se houver só o próton, o átomo não existiria. Então, tem que ter o próton e o elétron. Próton e elétron. E um correndo atrás do outro. Então, tem que ter a emoção e a lógica. A emoção e a lógica. Entendeu? É. Quando você vê que a emoção está desequilibrada, é a sua parte feminina, seja você homem ou mulher, a sua emoção é a parte feminina. Então, você tem que dar um tempo. Dá uma respirada e vamos ouvir a lógica. E a lógica, eles começam a discutir. É o conselho que nós temos na nossa cabeça. Então, a parte mística da lógica e da emoção é essa. Está entendendo? A sua emoção vem da sua mãe, lá do direito. A sua lógica vem do seu pai. No meio, existe a hipófise. E, mais para frente, tem o terceiro olho, que é a grândula pineal. A hipófise, ela produz hormônios que chegam no dedo do seu pé em questão de 0,0,5 segundos. Por isso que tem gente que tem medo que sente um biliscão no pé. Quem é que já teve medo que sente um biliscão no pé? Quem? Já teve, né? Tem um medo tão grande que sente um biliscão no pé. Esses hormônios que é produzido pela hipófise, eles são mais rápidos do que o sangue. E eles chegam no seu dedo do pé entre 0,0,05 segundos. Entendeu como é a coisa? E essa hipófise, ela funciona dia, noite e dia, dia, noite e dia. Entendeu? E por isso que a gente se arrepeia, né? Tesões, pensamentos, vem tudo pela hipófise e a grândula, e as grândulas, a grândula que é o chifre, como é o nome? A amiga dela, a amiga dela cerebral. Então, tudo é um conjunto de tudo. Mas como nós estamos falando da lógica, então, o hemisfério direito seu é o lógico. Qualquer problema que alguém tem com derrames e tudo do lado direito, blá, 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 blá. Lembre-se que os cordões nervosos são assim, ó, intercalados. Cordões nervosos são intercalados como uma corda. Entendeu? Sim ou não? Vamos fazer pergunta na área, bora? Estou aqui para responder, se eu souber. Vamos fazer pergunta, não somente perguntar. É, glândulas pineais, não, só tem uma, glândula pineal. É, é, deixa eu ver aqui, boa tarde, pastor. Então, preste atenção. É, Jane, antes de casar, o casal, pastor, sonhei, paz e luz, pastor. a bipolaridade, né? É outra coisa, ele está falando sobre emoção. Olha bem, vamos para a parte biopsicológica, biopsicológica. Você pensa com tudo, você pensa com a bunda, pensa com a genitária, pensa com a barriga. Às vezes, nós pensamos mais com a barriga, que é o nosso segundo cérebro, o nosso terceiro cérebro, do que com a cabeça. Entendeu? É, então preste atenção, tá? É, nós somos uma soma de soma, como diziam os antigos gregos. Na nossa cabeça, nós temos a divisão. Tem divisão em tudo, tá? Você tem um dedo que é dividido em falanges, que é dividido em unha, que a unha é dividida, tudo é dividido. Então, a nossa cabeça é dividida em hemisfério direito, hemisfério esquerdo, tá? O hemisfério direito, é relacionado à sua mãe. O hemisfério esquerdo, é relacionado ao seu pai. O cordão que desce por sua coluna, que vai até o pé, esse cordão nervoso, ele é intercalado assim, Todo cordão nervoso é intercalado. Por isso que é muito difícil operar nervos, porque a gente não sabe qual é o cordão. Cinco, seis cordões, como aqueles fios de internet, você já viu aqueles cabos de telefone antigo? Aqueles cabos de telefone antigo, você não sabe, tem azul, tem preto, tem amarelo, tem cinco amarelos, um roxo, uma laranja, hã? Então, os cordões de voz são intercalados, mostrando que as nossas emoções e a nossa lógica intercalam. É uma lei. Entendeu? Então, o hemisfério direito, ele interage com o hemisfério esquerdo do seu cérebro. Então, a sua lógica gera emoções e as suas emoções geram lógica. Exemplo, você vê um leão, no momento que você espia um leão, isso é profundo, o seu cérebro tem uma parte antiga, que é a parte de trás. Essa parte traseira do seu cérebro diz, leão, comer, nós é de carne, ele come carne. Então, manda a informação para os dois. O lado direito faz, e o lado esquerdo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Está entendendo? Então, aí o cara entra em parafuso. O lado direito, vamos dizer que o seu lado direito seja um gatinho. O seu lado esquerdo é um tubarão. O tubarão, ele é lógico, ele ataca ou não ataca. Então, o tubarão diz, não dá para correr, o lado esquerdo, não dá para correr, pega esse pedaço de pau. Ou ele diz, corre que dá. Então, a emoção, pega o pedaço de pau. Entendeu? E isso, isso acontece de uma maneira natural. Está entendendo? Exemplo, eu trouxe uma caixa aqui para casa, dentro dessa caixa veio um rato. Né? E quando eu abri, o rato saiu. e todo mundo ficou correndo com medo do rato. Né? E eu peguei um pedaço de pau para matar o rato. Aí tem uma mulher aqui em casa, que estava ajudando a Alcione, que ela deu tanto grito, mas matou o rato. Ela fez, o rato! matou o rato. Então, existe um treco-treco na mente dela, que a emoção com a lógica se combinou, ela berrou que nem uma madalena. Mas ela matou o rato, ela gritou e foi para cima do rato. Eu esperava que ela gritasse, ela foi para cima do rato antes de mim. Foi. Ela é um rato! e o rato morreu. Então, chama-se reações primárias. As reações primárias é aquilo que você faz num susto. Está entendendo? Tem gente que faz ui! Olha com essas reações primárias, preste atenção. Né? O cara, olha com o de cor humano, o cara faz um susto nele, aaaah! Ops! A reação primária está errada. Mas é o seguinte, o seu cérebro direito seria o seu gatinho. miau, miau, assustado, dengoso. E o seu cérebro esquerdo, ou a parte do seu cérebro esquerdo, seria o dragão, seria o... Não, o dragão é o traseiro, tá? Seria o... o tubarão. Ela teve ação e reação. Eu fiquei assustado com ela. Eu vou dizer para você que eu estava com um pedaço de pau e ela pegou o pedaço de pau e gritou e foi para cima do rato. Foi. Aaaaah! E o rato... Eu acho que o rato morreu do coração, não morreu nem das pancadas. Porque ela gritando e matando, gritando e matando. Então, são chamadas reações primárias. E o dragão, a parte serpentária, é a sua parte traseira, que é onde estão os seus antepassados. Os seus antepassados estão na parte traseira do seu cérebro e também nas genitárias e nos rins. nós somos uma soma de soma. É como se você fosse um domínio. E esse domínio tem departamentos. Então, o departamento do lado direito do seu cérebro é a emoção. E o departamento do lado esquerdo do seu cérebro é a lógica. A emoção vem da sua mãe. Então, possivelmente, a mãe dessa mulher seja muito escandalosa, mas é braba. Entendeu? Como é a coisa? E o pai é muito lógico. Pega o pau e mata. Pega o pau e mata. Então, veio as duas informações ao mesmo tempo. Então, ela fez as duas coisas ao mesmo tempo. Ela gritou, berrou e matou o rato. Entendeu como é a coisa? É. Então, o equilíbrio, eu estou falando da parte funcional. Não é legal isso aí? Porque tudo é uma soma de tudo. Tudo é uma soma de tudo. Tem pastores que é muito lógico e a igreja deles é horrível. não dá vontade nem de ir para a igreja deles. E tem pastores que é muito emocional. Aí também, às vezes é bom, uma vez, duas vezes, mas depois fica chato. Então, se você misturar a emoção e a lógica, vai dar melhor. Tá? É. Vai dar melhor. Então, é esse equilíbrio que está trazendo as pessoas com muita ansiedade. Porque é um equilíbrio. É um pei, um pá. Um pá, um pei, um pei, um pá. Leão. Podemos colocar, por exemplo, o lado esquerdo, uma águia, que é lógica. Né? Eu tenho um amigo meu que parece com uma águia. Ele andando, parece uma águia andando, que é o Valdemir, o animal que ele mais usa. Uma águia. Então, o lado esquerdo, vamos dizer, vamos dizer, uma águia. O lado direito, um gatinho. Né? 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 O dengoso. Tal, tal, tal. E o lado de trás do cérebro, seria o terceiro lado, seria a parte dos parentes. Tá entendendo? Dos parentes. Então, seria a parte funcional do cérebro. E essa turma todinha está tudo misturada pelo sangue. A sua vida é líquida. Sem o sangue, a pessoa cai em 0,0,2 segundos. Entendeu? Então, sua vida é líquida. Então, é o sangue que une todas essas energias. E o sangue não é só aquela parte vermelha. O sangue é a energia pura. Tá? O sangue tem uma energia que acende, que acendia a table de Salomão. Né? É. Então, preste atenção. Você é emoção, você é lógica. Tá entendendo? Aí você, por exemplo, é um cantor. Quem é o cantor? Se você botar emoção, você tem que botar emoção na música. Senão, vai ficar um merda. Mas você também tem que ter a lógica. Vamos analisar Roberto Carlos? Eu acho que um dos talentos maiores que o Brasil tem é Roberto, né? São tantas emoções. E aí, bicho? E aí, bicho? Só que a turma de Roberto Carlos é toda profissional. Você já viu aquele maestro de Roberto Carlos que está com ele há mais de 30 anos? Aquele cara é um profissional, meu irmão. Eu acho que aquele cara aprendeu com os anjos. Então, mas se Roberto Carlos fosse botar um merda na frente da equipe dele, ia ficar lá cantando e uma turma toda atrapalhada. Então, existe uma lógica, aí ele entra com a emoção. Entendeu? Eu sou o cara. Aí ele entra, né? São tantas emoções. O importante é as emoções que eu vivi. Mas aí tem a lógica. Vamos colocar um músico. Como é o nome daquele cara que toca violino? Ele é o maior violinista do mundo. O show dele é a coisa mais... Ele trabalha com a emoção. Deixa eu perguntar aqui a minha memória. é André R.E. André R.E. André R.E. é um dos maiores músicos do mundo. Ele faz você chorar, né? É André R.E. O maior músico do mundo. André R.E. André R.E., né? Pronto. André R.E. Mas você acha que ele age só... Ele age só com a emoção? Hã? Você já viu André R.E. tocando a Maria? Né? É... É de chorar. Você já viu André R.E. tocando a música de Israel? Tal. Ele usa a emoção. Mas também ele usa a lógica. Não adianta André R.E. e tocar... Entendeu como é a coisa? Emoção e lógica. Na guerra nós usamos a mesma coisa. A emoção porque estamos com raiva e queremos destruir o inimigo. E a lógica? Como destruir o inimigo sem antes morrer? Entendeu? Por isso que tem cara que vai dar tapa no outro e acaba morrendo. Vou dar uma tapa nesse cara, meu irmão. Só que o cara tem uma peixeira. Tá entendendo? Aí o cara leva uma tapa e dá uma peixeirada. Então, tudo é emoção e lógica. Emoção e lógica. Emoção e lógica. Emoção e lógica. Lógica e emoção. Emoção e lógica. Entendeu como é a coisa? Até pra parir. O guri usa a emoção e usa a lógica. Você não sabia, mas saiba que o guri empurra pra fora. É. Eu já acompanhei vários partos, inclusive, da minha esposa e o guri empurra pra fora. Ele bota o pezão na barriga e empurra ele pra fora. É. A mulher empurra e o guri empurra. Né? Então, se você não souber se dar bem com a lógica, você tá ferrado. Se você não souber se dar bem com a emoção, você tá ferrado. Ou se você souber dar só com... Ou só a emoção, só a lógica. A maior coisa, a coisa mais chata do mundo é a mulher totalmente lógica. tem hora que a mulher tem que ser lógica e tem que ser emocional. Tá entendendo? É, é. Entendeu? Até um artista como aquele que fazia o meu nome do relógio que se fazia de cachorro pra dona pra viúva pocina. Como é o nome dele? Hã? Aquilo é um dos maiores artistas do Brasil, não é? É assim ou não é? Hã? Rock Santeiro, esses caras, eles usam a emoção, mas tem uma lógica. tá? O código das cores, pastor. Gostei, Flávio. Hã? Gostei. O código das cores. Hã? Tem a lógica, a cara, a emoção, até a espiritualidade tem uma lógica na espiritualidade. É Lima Duarte, aquele cara é fenomenal, Lima Duarte, né? É desse jeito ou não é? Né? Lima Duarte, aquele casal que já foi embora, que era casado mais de 40 anos, né? Aquele casal era muito bonito, o casal amor dos dois, né? É, então tem que, o amor tem que ter a lógica e a emoção, entendeu? Agora, quem usa só a lógica se ferra. Quem usa só a emoção se ferra. Entendeu? O mundo precisa das duas coisas. Por isso que, por exemplo, um filme de 14 bilhões de dólares faz sucesso, mas às vezes um alto da compadecida faz sucesso também, porque ele segue uma outra lógica, uma outra emoção. Não sei por que é, mas sei que é assim, entendeu? É, senhorzinho malta, né? Aí tem a viúva lá, a pocina, que se fazia, ele se fazia de cachorro para ela. Tem que ter essa partezinha meio fresquinha entre o casal, porque se for só muito seco, o relacionamento não vai para frente, tem que ter essa frescurinha, entendeu? Como é a coisa? Aquela mordida, aquele beliscão, aquela frescura, está entendendo? Entendeu? E tem que ter a feira também. Não pense que Deus é só lógica, não pense que Deus é só emoção. Não adianta a gente se arrepiar, se arrepiar e fazer tudo errado. A gente se arrepeia e faz certo. Entendeu? Como é a coisa? Hum? É, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma lógica e tudo tem uma emoção. É como andar de bicicleta, tem que ter um equilíbrio, mas tem que ter a pedalada, meu irmão. Um equilíbrio entre a emoção vai te dar vitória. Deus sara as tuas emoções e Deus sara a tua lógica. Tem pessoas que são extremamente ilógicos, mas são derrotados porque na emoção eles perdem feio. Né? no casamento tem que ter emoção e lógica. É verdade, emoção e lógica. Né? É. Eu vi aquela novela engraçada demais. É, o cara era bravo, era metido, mas ele se fazia de cachorro e ficava lambendo a mão dela, né? Vem cá, meu cachorro! Ele... Aquilo é um artista, meu, aquilo é fenomenal. É Lima Duarte e ainda é vivo, né? Deve estar com 80 anos, né, Lima Duarte? Hã? Ô, rapaz, aquilo... Eu assisti aquela novela todinha, né? É. Ele era bravo. É ou não é? É desse jeito ou não é? É desse jeito, ele era metidão. Mas perante a viúva pocina, a viúva pocina dominava ele, né? Aí a viúva pocina dizia, vem cá, meu cachorrinho, lamba a minha mão, chega ele. Lambendo a mão. Ah, frescurinha gostosa, né? É. Não estão fazendo mais novela com matricamento porque estão usando só a lógica ou só a emoção. Tem que usar os dois. Tem que usar os dois. Tudo na vida tem que ser usar o dos dois. Né? Até numa conversa. Você tem que conversar, tem que brincar, tem que rir, tem que falar a razão, mas tem que falar a emoção. Quer vencer? Cresça na emoção e cresça na razão. Tá? Você pode ser... Pastor, eu tenho uma casa de cachorro quente, fazer pastel. Então atenda bem. Bom dia, meu irmão! Tudo bem? Tudo bem? Mas tenha a razão. Eu acompanho um homem há dez anos. Ele botou um restaurante bem pequenininho lá em João Pessoa. Hoje é um dos maiores restaurantes. Né? É. A comida dele é no preço. Tá um pouquinho o cara, mas tá no preço. Ele vai de mesa em mesa receber o isso. O isso, né? E aí, meu irmão, como é que vai? Como é que tu vai? Como é que vai? Eu gosto muito dele, né? Por que você gosta dele? Porque me trata bem, mas a comida do restaurante dele é boa demais. Entendeu? Se eu quero comer bem, então eu vou no restaurante dele. Porque eu sei que comida boa tem. Aí ele tem a emoção, que ele trata todo mundo bem, ele vai na mesa, ele pergunta como é que vai. Ele faz... Mas a lógica dele é mesmo que eu trate bem o freguês, mas se a comida for uma merda, então esse freguês não volta mais. Então a comida dele é a melhor que tem de João Pessoa. A comida dele é a melhor que tem de João Pessoa. Vai dizer o nome? Vai, pastor. Maré Alta. Maré Alta? É, o restaurante Maré Alta é a melhor comida que tem em João Pessoa. Bem, eu acho, né? Mas pode existir outra e tem, claro. Mas é o seguinte, eu acho que ele usa a razão e usa a emoção. Qual é a razão? Melhor comida, melhor carne, melhor atendimento. E qual é a emoção? E aí, meu irmão, garotinho? Pastor João, eu sou mais nunca que eu venho aqui. Meu irmão, como é que vai você? Rapaz, e esse menininho? Tchululul, tchululul, tchululul. Está entendendo como é a coisa? Sim ou não? Então, é uma emoção. Eu fiz essa propaganda porque eu gosto muito dele. Mas existem centenas de outros exemplos, né? João Pessoa, em Campina Grande, no mundo e todo. Excelente produto tem excelente atendimento. Exato, Sibeli. Excelente produto. Eu nunca tive lá para comer ruim. Nunca. E eu como lá há 10 anos. Né? Hã? É. Então, é, é... Tem que unir o útil ao agradável. Então, você... Você pode ser carisma, mas se você fizer uma merda, mesmo com carisma em tudo, né? Entendeu como é a coisa? Por isso que tem gente que perde freguês. Por exemplo, você usa um restaurante ou usa um serviço. Um lava-jato, por exemplo. Aí você passa uns 3 meses sem lavar seu carro lá, o dono do lava-jato não fala nem com você mais. Esse dono está sendo idiota. Porque você pode ter viajado, você pode ter lavado em outro canto. Está entendendo? Então, só pelo fato da pessoa não lavar lá há 3 meses, ele fica com raiva. Então, ele não é amigo de ninguém. Hã? E outra coisa, ele pode ser carinhoso, mas se ele lavar o carro que nem lava as ventas dele, o cabano volta mais. Então, tem que ter as duas coisas. A mulher tem que ter a sua beleza, tem. Mas tem que ter o seu carisma, tem que ter a sua treco-treco, treca-traca, entendeu? É. Aí a mulher chega para mim de pastor, eu sou uma mulher casada diante de Deus, meu marido foi embora. Foi? Mas fazia 2 anos que ela não queria fazer sexo com ele. Ei, tem que ter, meu irmão. Está entendendo? Tratamento bem, comida boa. Ah, foi o diabo. Não, pode ter sido o diabo, né? Mas aí, meu irmão, tem que fazer o seu serviço, entendeu? Sim ou não? O homem também tem que fazer o seu serviço. Né? Então, a lógica e a emoção tem que andar juntos. Bem, você está me assistindo, por que você está me assistindo? Porque tem alguma lógica e tem alguma emoção. Está entendendo? Então, você quer se emocionar e quer ter uma lógica. E a nossa lógica é Deus, é a Bíblia. Nós temos uma lógica em nós mesmos, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Como é que está teu gatinho, hein? Meu gatinho está traumatizado, pastor. Pastor, eu tenho que arrumar uma viúva porcina. Após, você vai ter que se fazer de cachorro para ela. É. É. Eu me faço, pastor. Então, preste atenção. É. Você tem que ter a lógica e a emoção. Entendeu como é a coisa? Está com raiva? Mas faz teu serviço mesmo com raiva. Hã? É. Então, olha, seu carisma. Que bom! A emoção é chiquinho. Ah, chiquinho é muito emocional. Chiquinho é a minha parte católica. É. Chiquinho não quer se converter, não. É chiquinho. Quero? Não. Quero ser católico mesmo. E é. Então, a emoção, a lógica. A lógica, a emoção. Você colocando isso, mesmo que você faça um filme mentiroso, mas você colocando a emoção em uma certa lógica, aí esse filme vira sucesso. Entendeu? Você assiste aquilo ali e você vai notar que existe uma lógica diferente, uma emoção diferente. Né? E a emoção e a lógica andam junto. Você é bonitona? É bonitona? Mas se você for chata, ninguém vai querer você. Bem, pode até querer, porque tem homem que gosta de mulher chata, né? Tudo é possível que crê. Mas assim, procura melhorar o carisma, a sabedoria, a parte direita do cérebro e a parte esquerda. Tem até uma oração que você faz no meio da cabeça, tá? Aqui, ó. No meio da cabeça, tá? É. Deus cure seus sentimentos. Se houve problema com você, com sua mãe, com alguém, Deus cure suas emoções. Né? Não adianta você, por exemplo, tá com um homem pensando no ex ou tá com um gostando de outro, tem que curar as emoções. A simpatia é muito carisma. exato. Exato. o exemplo desse rapaz aí do restaurante que eu conheço há 10 anos e era uma casinha velha. Hoje é a coisa mais chique do mundo se você for e não subiu tanto de preço. Você vai notar por que eu vou comer nesse restaurante? Hum? Por que eu vou comer no Maré Alta? Hein, Alcione? Porque o tempero é bom, a comida é boa, são 20 tipos de carne diferentes, bacalhau, tal, o preço é bom e o atendimento é ótimo. Ah, e o dono ainda passa por a gente dar chau, fala como é que tá, cadê as crianças, ela tá brincando ali, como é que tá o rapaz, mas nunca você veio, ele faz isso, a gente sabe que ele faz isso pra cativar o feguês, mas a gente fica cativado. Ele tá sendo ex perto, ele tá usando as duas coisas, as duas coisas, tá entendendo? A mulher pode ser bonita e ter o treco-treco, ela pode até não ter tão beleza assim, mas a sabedoria dela, a mulher sabe edifica a casa, isso não é normal, pastor, a mulher não ter relação sexual com o homem, sim, pode ser a questão de doenças, depressão, ela querer manobrar o cara demais através do sim e do não, e às vezes é um sentimento doido sujo na cabeça de mulher, até de missionária, né, e isso aí pode dar um problema, entendeu como é a coisa? Então é o seguinte, o homem tá com raiva da mulher, mas faz a feira, velho, ela tá com raiva dela, mas faz a feira, não tem isso não, tem que fazer sua obrigação, você é um motorista de ônibus, aí você tem uma raiva em casa, você não vai dirigir o ônibus, vai com raiva em tudo, vai dirigir direito, se você não dirigir direito, o dono bota pra fora, até um pastor mesmo, o pastor vai pregar na igreja, mas ele teve uma contrariedade, ele tem que se deixar em casa essa contrariedade, ele tem que fazer a obrigação dele, qual é a obrigação dele? É pregar, orar e buscar a Deus, ai pastor, eu tive uma raivinha, eu não vou, sim, aí se a gente for assim, a gente não faz nada na vida, entendeu? Então, lógica e emoção, existem orações, rezas, que você equilibra, tá? Equilibra, você pode equilibrar a lógica, pode equilibrar a emoção, fazer uma oração, fazer uma meditação, dá pra você parar cinco minutinhos por dia, três, dois, sentar no pé de uma parede, meditar um pouquinho, hã? É, e nós podemos aumentar a nossa emoção, e aumentar a lógica, né? Com quantos artistas eu já fiz isso? Você pode ungir sua emoção, ungir sua lógica, e aí os dois vai fazer você voar, tá? Hã? Deixa eu ver mais, é verdade, pastor, tem lugar que a gente não tem vontade de voltar mais, é muito mal recebido, é verdade, né? É, mas, pastor, mas tem dois anos sem nada, era crente, às vezes, a raiva de um chifre, a raiva de um negócio, faz a pessoa fazer isso, né? Então, preste atenção, tá? A emoção e a lógica andam junto, você não pode andar só com a lógica, não você vai pendendo, 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 e tem uma coisa, tanto uma pessoa emocional pode ser derrotada, como uma pessoa lógica pode ser derrotada, eu conheço ambas as partes, então, para nós termos uma vitória, nós temos que equilibrar nossas emoções e nossa lógica, nossas emoções e nossa lógica, com o pé, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, hã? é, então, suas emoções podem te dar vitória, sua lógica também, né? E a lógica, ela pode ser aumentada, ela pode ser melhorada, ela pode ser, o Espírito Santo, olha, nós entramos agora no Espírito Santo, pastor, a minha emoção é uma merda, a minha lógica é pior ainda, mas aí você pode pedir o Espírito Santo e ele aumenta a sua lógica, por isso que Cristo falou, eu acho que Cristo é tudo, né? Cristo é tudo, diga comigo, Jesus é tudo, Cristo falou, ser de simples como as pombas e sábio como a serpente, a gente poderia até dizer que o lado direito seria a pomba e o lado esquerdo a serpente, não foi Jesus que falou? ou é mentira minha? Hã? Hein? Sou mais emotiva que racional, mas o Espírito Santo de Deus vai equilibrar, uma mulher, ela tem uma parte emotiva muito grande, mas tem mulher que é como essa que matou o rato, ela grita, mas ela vai para cima, né? É. Então, é, tem mulher que faz isso, né? Então é o seguinte, preste atenção, Cristo falou, quem falou que a gente tem que ser que nem pomba e serpente, quem foi que falou? Quem? Quem falou? Diga-me, quem foi que falou que a gente tem que ser serpente e pomba? Quem foi que falou? Diga logo, desentupa. Hã? Pastor, qual o valor da cesta básica? É cem reais, tá? E nós fazemos na sexta-feira, mas você tem que manter contato comigo. Pastor, boa tarde. Deixa eu ver aqui, que eu acho que o pessoal está escutando, aí tem um atrasinho para chegar lá na casa do pessoal, preste atenção. Quem foi que falou sobre você ter que ser pomba e serpente? Hã? Débora Carvalho, Jesus que falou. Então vamos dizer, nós vamos para a física quântica, Jesus, 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 Ivonete Penha, Joselene Rosa, Sibeli Couto, Jesus, o mestre que falou. Então você, você, tu, viu? Tem que ser serpente e pomba, não pomba lesa, não vai ser pomba lesa não, tá? É, você vai ser serpente e pomba. Quem falou foi Jesus, meu irmão. A serpente é a lógica, a pomba é emocional, gru, 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 gru. Então poderíamos dizer o seguinte, que o seu cérebro direito seria a sua pomba e seu cérebro esquerdo seria a sua serpente. Então, nós temos que gerar uma harmonia entre a emoção, hã? Seria a emoção e a lógica. Então tem hora que nós temos que ser emocional, como uma pombinha, gru, gru, e tem hora que nós temos que ser como uma serpente, a serpente é a lógica. Hã? E a Bíblia diz que não existia nenhum outro animal mais sabido do que a serpente. Hã? Então, quer vitória na vida? Peça a Jesus que ele te dá. Mas uma das vitórias que ele vai te dar é exatamente o equilíbrio emocional. Se nós descontrolar nas emoções, a gente está perdido na vida. O cérebro é uma laminha, tá? A orientação completa de Jesus é esta. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Obrigado, Tia Lide. Tem hora que você tem que ser serpente. Sua serpente interior. Tem hora que você tem que ser pomba. É. Minha mãe é crente, nascida no Evangelho e faz macumba para prejudicar minha esposa. Até hoje. Poxa, então a mãe dela, ah, porque é a sogra. A sogra é crente e faz macumba para a nora. Depois de 28 anos descasado, minha mãe ainda não desistiu de persegui-la. Eita, que moído o homem. É um moído. Então, sua mãe faz macumba para a sua mulher que está 28 anos casada com você e ela é crente na igreja de Jesus. Misericó, está vendo? Olha, olha. Hã? que Deus dê o aumento da sabedoria e controle das minhas emoções. Emoções e lógicas, emoções e lógica. Você é emoção e é lógica. A emoção interfere na lógica e na emoção. A emoção interfere uma na outra, uma na outra. A lógica interfere na emoção, a emoção interfere na lógica. Tá? Mas às vezes a emoção, né? A emoção chega a superar a lógica, né? Porque eu botei aqueles óculos lá no supermercado, lá no shopping e eu deixou. Eu gritei que... Mas eu sabia que eu estava no supermercado, mas a emoção... Ah! Não é? Olha, vamos falar sobre isso? Que moída, hein, rapaz? A sua mãe faz macumba para a sua esposa que já está casada há 28 anos. que coisa! Olha, então está fazendo macumba para você que você está casado com ela, né? Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar de tarde, bora? Então, quem é que entendeu alguma coisa? Quem é o cantor? Quem é que entendeu alguma coisa? Coloque aí, eu entendi isso. Sobre a emoção e a lógica. Sobre a emoção e a lógica. Aí à tarde, às três horas da tarde eu volto para a gente conversar até cinco, tá? Tá bom? E você quiser saber mais, você coloca você entendeu a parte funcional da coisa? Quando eu falo eu tento mostrar a parte espiritual, a parte psicológica e a parte funcional. Jonathan Santos, entendeu, Jonathan? Entendeu o quê? Vai morar longe da mãe. Aí ela dando conselho a outra pessoa. Entendi, pastor. Mas entendeu o quê? A emoção seria ativada pelo acontecimento do momento, pastor. Ana Maria. Todos os dois são ativados pelo momento, tá? É porque um é o macho e a fêmea dentro de você, tá? Macho e a fêmea. Emoção e lógica. Emoção e lógica. Nós somos macho, eu sou macho, mas eu tenho emoção macho e fêmea dentro da minha. Você também. É o átomo, elétron e próton. Entendi que o pé de alface do cérebro. E vou, né? Entendi que existe um pé de alface no meu cérebro. É o hipotálamo, né? O pé de alface. É o pé de alface certinho, é só o hormônio. Nós não sabemos se nós falamos, mas já vem outra divisão, hormônios e descarga elétrica. A gente não sabe se a gente pensa por causa dos hormônios e não sabe se a gente pensa por causa das descargas elétricas. Vamos almoçar, pastor Joílson? Vamos, Celina! Obrigado! Muito obrigado! Bom apetite! Tem que haver equilíbrio entre as emoções e a razão. Aline Nunes, gostei! Bom dia, pastor! Angélica Souza, bom dia! Gostei do assunto! Claudiane, obrigado! Qual a sua opinião? Já não é a mãe dele que está fazendo uma cumbicinha e a entidade. Às vezes é a mãe mesmo. Mas o que fazer? Mandar de volta e ele atinge a mãe, né? Sangue de Cristo tem poder, pastor. Entendi. Tenho que pedir Espírito Santo o equilíbrio. Deus me dê controle nas minhas palavras e nas minhas emoções. Ótimo! Maria Lameirão, pastor, o senhor podia falar um dia da live só para explicar sonhos? Bora! A gente fala sobre tudo. Na live a gente fala sobre tudo. Eu entendi que tem que ser meio a meio. Maria Josi. Ah! Gostei! É, aprendi que preciso pedir a Deus muita ajuda para equilibrar nas minhas emoções. Hum! Eliano Monteiro. Abençoa minha vida, pastor. Está abençoado, Eliane. Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém! Bia! Ivan Ferreira. Tem que ter equilíbrio entre tudo. Equilíbrio? Ah! Hum! É, Claudiane. Vamos responder essa pergunta. Essa pergunta é polêmica, né? Eu, Claudiane. Tem que ter equilíbrio entre tudo. Exato. Colar prata, pastor, para proteger espíritos de energia. Sim! Vamos falar sobre proteção de espírito, né? Equilíbrio tem que ter os dois. André Silva. Deus abençoe o Senhor, pastor. Muito obrigado, Carla Moraes. Pastor, você pode revelar meu sonho. Vamos falar tarde sobre sonhos? Bora! Eu entendi que tem um equilíbrio. Fernanda Teixeira. Boa tarde, pastor Joio. Cheguei agora. Mande a bênção. Obrigado. Vilma! Vilma Nascimento. Um abraço, pastor. Dos Estados Unidos. Jefferson Ruas. Oi, Jefferson. Um cheiro em tu, tá? Aprendi que um depende do outro. Sem a razão, não a emoção. Sem razão e não a emoção, é. Beatriz Mendes. Bom dia, pastor. Aqui da Espanha. Adoro seus vídeos. Obrigado, Fabi. Da Espanha. Pastor, fale sobre o mistério dos dedos. Meus dedinhos, meus dedinhos, tem mistério, tem mistério. Olha os meus dedão, olha os meus dedão. Tem energia zona, tem energia zona. Eu vou voltar tarde no meu sonho. Bora, tá certo. Viu, Sibeli? Emoção e razão é como o soro caseiro para a nossa vida. É, sal e açúcar, né? É, que gostei, Fabrício. É, é. É. Pastor, grava mais orações no seu canal? Sim, senhor. Eu vou fazer orações para livrar do mal. É, sim, eu falei, eu sonhei falando sobre interação de pessoas com objetos e animais. Me lembrem. Interações de objetos e animais. Interações entre objetos e animais. Interações entre objetos e animais. Interações entre... Pronto, me lembrem, tá? Eu vou falar de tarde também sobre interação entre objetos e animais. Você, objetos e animais. Entendi que os dois precisam ajudar juntos. É. que eu faço para mandar a cesta básica. Você me avisa e manda pela conta ou pelo Pix. Tá bom? Muito obrigado. Aí você tem que dizer pra quê? Os dois devem andar juntos. Ana Maria. Emoção ilógica, né? Amém. Pois, gente. Um cheiro. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Se você quer ver sobre cura das emoções, você bota assim, cura das emoções, Jói Lúcio de Assis. Emoções, Jói Lúcio de Assis. Essa parte cerebral é muito interessante. Que nós somos físico, emoção. A emoção e o físico e o espírito, a onda, tudo junto, tá? É. A emoção é sua parte feminina. A lógica é sua parte masculina. É o átomo, o elétron e o próton. Né? E isso se intercala e produz um produto. Um produto chamado pensamento. Né? A emoção interfere na lógica, a lógica interfere na emoção. É um casal. Ei! É um casal. É. Você tem que usar a extrema emoção e tem que usar a extrema lógica. Né? Então, o equilíbrio, a bênção está aí. Tá? Você tem que equilibrar suas emoções, sua lógica. Tem problema nas emoções? Tem. Tem problema na lógica? Tem. Então, nós temos que alimpar, alimpar a emoção e alimpar a lógica. E a sua cabeça é como uma bola de assopro. A sua consciência pode crescer. ó, sua cabeça crescendo, ó. É uma bola de assopro. Sua consciência pode crescer. E a consciência exige o equilíbrio entre as duas coisas, tá? Teve hora que Jesus foi emoção, teve hora que Jesus foi lógica, teve hora que Jesus era os dois. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Amém e amém.